Música Salve galera, do Clássico Pelotinara com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Saiu Missões Novas aqui, tá o evento do Colecionador, beleza? A gente fez esse evento aí em live, tá? Encontramos todos os posters em todos os locais, certo? Porém, eu vou gravar um vídeo aqui na minha conta principal Mostrando aí, porque os itens podem estar variando Mas eu vou mostrar mais ou menos onde você vai encontrar cada um, tá? E vou mostrar também para que serve isso aqui redefinir, tá? Mas para isso a gente vai precisar aqui estar cumprindo as missões primeiro, beleza? Aqui galera, tá explicando bem aqui onde a gente vai estar encontrando possivelmente esses itens, tá? A gente foi na live ontem, cada um desses locais e fechou tudo, beleza? Agora aqui eu vou deixar aqui, ó Ajude-me a completar minha coleção de posters Eles estão por toda parte Nas torres de vigias, no hotel, nas casamatas Quanto mais você encontrar, melhorar É melhor melhorar Será sua recompensa, tá? Apareceu esse evento aqui também que não tinha Mas vai vir só dia 20 de fevereiro A gente não sabe ainda bem como é que vai funcionar, tá? Eu estou com os itens aqui, galera Vou fazer bem... Tentar fazer o mais rápido possível aí, beleza? Lá na bruxa também tem A gente testou Opa! Porto resetou Vamos fazer o seguinte Primeiro vamos no hotel, tá, galera? Primeiro vamos no hotel É... Acredito que a gente vai conseguir dois no hotel, tá? Vamos lá Eu vou fazer o corlete aqui nos... Vem, Deus tecdrasse A gente já vai aparecer próximo do mapa Beleza, tecdrasse Chegamos aqui no hotel aqui, tá? É... Na minha conta secundária ontem A gente achou um bem aqui próximo do carro Ver se já tem algum aqui Não, ó Na minha conta principal Encontrei um bem próximo do carro, tá? Agora a gente vai ter que encontrar Não tá aqui Provavelmente deve estar aqui na parte de dentro A gente encontrou dois Beleza? Vamos ver se a gente vai encontrar aqui também, tá? Vamos entrar aqui Pra falar a verdade, galera Deixa eu... Eu vou cortar E eu só vou mostrar pra vocês onde vai estar O... O pôster, beleza? Beleza, galera? Então, ó Tem um aqui Beleza? Ele vai variando, tá, galera? Ó Na minha conta secundária Eu encontrei um ali perto do caminhão E um aqui, tá? Agora aqui Já encontrei um aqui dentro Provavelmente ele vai estar lá na parte de fora O segundo, tá, galera? Eu acredito que não vai precisar Estar quebrando Essas portinhas ali Pra estar encontrando, não Beleza? Deixa eu ver se tá fora ali perto do carro Vamos lá Aqui, galera Ah, encontrei o... Eita Chamou Encontrei o outro Que... Que nem eu falei Não vai precisar Abrir as portinhas, tá, galera? Nossa Eu andei aqui por fora Aqui pra ver se... Se já tá aqui por fora ali Eu vi de lá de dentro O negócio lá Beleza? Então, galera O hotel É porque tá vindo Aleatório pra geral, tá? Tomara que não abra essa portinha Ah, não abriu, tá? Porém, você vai encontrar Nesses cantos Assim que eu mostrei, tá? São esses locais Não vai precisar Você quebrar essas portinhas aqui Ó Você pode estar encontrando ele aqui Ou ele aqui no carro Ou aqui onde a gente encontrou, né? Uma dessas salinhas aqui Vai ser algum desses locais aqui Beleza? Porém, são dois que você vai encontrar aqui Procure os dois Agora vamos lá pra fazenda, né? Vamos lá pra fazenda Na fazenda acho que são três Beleza, galera Chegamos aqui na fazenda Caramba, que pena que eu não limpei a fazenda Ó, já tem um ali Seria interessante se eu tivesse limpado a fazenda Né? Opa Ai, caramba Acho que foi Porque aí eu só entrava aqui e pegava os itens, né? Ó, já tem um aqui Beleza, galera Então já alcançamos mais um Agora a gente vai ter que entrar lá O que eu fiz? Eu coloquei a habilidade aqui de observação Pra poder estar enxergando melhor, né? Onde está encontrando Ó, pode ver que a gente já pegou aqui Daqui a pouco a gente pega esses itens aí Beleza? Vamos lá adentrar a fazenda aqui Eu vou fazer o corte, né, galera Só vai aparecer com vocês na hora que eu encontrar o poster Pra não ficar tão longo assim Vale lembrar que também tem a live aí, tá, galera Caso vocês quiserem ver aí Onde eu encontrei cada um desses itens na live Assiste aí, beleza? Tá, a última live eu vou deixar Foi a última live que eu fiz no canal, tá bom? Então vamos lá atrás dos outros Era na minha conta secundária Eu encontrei um aqui, tá? Dessa vez ele não tem Ele não está aqui Mas eu encontrei um poster Naquela parte ali Que eu mostrei, ok? Então vamos... Ó, o arrebentador está por ali Vamos tentar encontrar esses outros dois aí, galera Sem chamar muita atenção de zumbis, tá? Eu quero chamar atenção No mínimo possível aqui de zumbis Vamos ver se a gente encontra desse lado aqui E outra coisa que eu falei pra vocês A habilidade da observação, tá? A gente consegue ver É... Ó, vou usar aqui pra vocês, ó Ó, se tiver... Ó lá, achei Olha que legal Essa habilidade Galera Não sei se a zumbizada vai me ver dali, tá? Provavelmente, ó Tô bem próximo deles Eles vão me ver, cara Vamos ver se vai dar pra eu pegar Se eles me ver Qualquer coisa eu saio do mapa Entro de novo, tá? Que eu não quero fazer a eliminação de zumbis aqui, não Ó, consegui pegar Porém todos os zumbis me viram Toma cuidado, tá, galera? Então, outro post Eles são o segundo, tá? Porém eu não quero fazer a eliminação desses zumbis aqui Então eu vou sair do mapa E vou entrar novamente Ganhou aí a dica da observação? Sucesso, hein? Vamos lá E galera Olha aqui onde eu encontrei o outro, tá? Então fechamos os três aqui da fazenda Beleza, galera? Sem fazer a eliminação de zumbis Não é só o... O que tá no meio do caminho Os necessários mesmo, né? E agora vamos lá pra Tonho de Vigia Que fica aqui próximo dos carvalhos Tá, galera? Então encontramos os três pôsteres ali Vale lembrar Que esses pôsteres aqui Eles estão mudando de local, tá? Eu tô mostrando aqui mais ou menos pra vocês Aonde que você vai tá encontrando Porém é aleatório, tá? Você não vai encontrar assim Bem nesse local aqui Onde eu encontrei Ou pode tá encontrando também, tá? É só mostrando pra vocês a quantidade É assim que vai vir cada um E os possíveis locais aí Onde você vai tá encontrando ele, tá? Então vamos lá pra Tonho de Vigia Beleza? Eu tô indo pra essa Tonho de Vigia aqui Tá, galera? As Torre de Vigia dos Carvalhos Tá? Daqui a pouco a gente vai lá pro Porto Vou fazer esse tour aqui, tá? Até finalizar no bunker A gente vai encontrar Vai fazer todos os vídeos Não se preocupe que no bunker Lá também é bem simples De encontrar os posters, tá? Beleza Aqui na Torre de Vigia Olha aí, galera Próximo do carro Pra vocês verem Na minha conta secundária Ele tava lá na parte de dentro, tá? Ele tava ali na parte de dentro aqui Mas tudo bem A Torre de Vigia ali A gente já encontrou Mais um Sucesso! Agora vamos voltar Lá pro Porto, né? Vamos lá pro Porto Beleza, galera Chegamos aqui no Porto Olha, aqui tava no mesmo local Se eu não me engano Na minha conta secundária Apareceu no mesmo local, tá? É nessa parte de fora Aqui a gente encontrou Somente um Beleza? E tem um lá dentro Do laboratório Tá, galera? Ó, aquele ali que tava no chão Não era não, tá? Eu vou só procurar aqui Mas é... Pra falar a verdade Não tem mais não, tá? Seria interessante Se fizesse um aqui Perto do farol, né? Agora vamos entrar lá no Porto Lá, na tonha de vigia do barco Não tem não, tá? Galera, a gente foi lá Pelo menos na conta secundária Não tinha Eu nem fui na TV, galera Lá na tonha de vigia do ATV Porque assim, aqui no barco Não tem imagino lá na TV, né? Certo? Aqui dentro do laboratório Nossa, ele tá bem... Ó, toma cuidado, tá? O Marcelo também não tava encontrando, né? Ó, olha aqui Bem escondidinho, galera Por isso que eu falo Vai olhando assim nos mapas Olha aqui, ó, galera Onde ele tá, ó Aqui não dá pra usar a observação, ó Então pegamos o pôster? Pegamos o pôster, né? Pegamos já o pôster Beleza Vai se atentando aí Pra ver se você encontra, galera Escondidinho aí Em algum local, tá? Aí a gente encontrou Bem naquela parte ali Aqui a gente não vai encontrar Mais nada, não Tá? Então é um no porto Que você vai encontrar Na parte lá de fora Observa aqui Não quebra esse negócio tudo Aqui não vai ter mais não É que eu achei estranho Que não apareceu, né? E aqui no porto Dentro do laboratório Você vai encontrar um também Tá bom, galera? Então vamos lá no Banquer Bravo Banquer Bravo tem lá também Vamos lá Opa! Aqui no Banquer Bravo, tá? Só nessa parte aqui de cima Você vai encontrar Lá na parte de baixo A gente não encontrou nenhum, né? Ontem Tá aqui no Banquer Tem um só aqui É... Eu não encontrei nenhum Na parte de baixo não, tá? Vamos lá agora Para a Bruxa Vamos ver como é que tá aqui As coisas É, vamos recolher tudo De uma vez, né? Eu recolhi aqui Mas olha A gente já conseguiu concluir Bastante aí, tá? Vamos lá na Bruxa agora Chegamos aqui na Bruxa, galera Ela vai tá próximo Eu já matei ela, né? Então ela não vai tá aqui A gente encontrou Aqui perto de uma árvore Na conta secundária Acho que foi aqui Que a gente encontrou Mas não tá aqui Na conta principal Vamos ver Onde que a gente encontra Este poster Aí, tá? Caraca Tava bem no início ali Vamos ver se a gente Encontra pra cá, ó Aqui, aqui, ó Galera Eita! Então mais um poster Da Bruxa, né? Na minha conta secundária Eu encontrei ela aqui Nessa árvore Aqui, ó, né? Beleza? Então na Bruxa tem um Agora vamos lá no posto De gasolina, galera Rapidamente Pra gente fazer Essas missões aqui Aqui, galera Rapidinho, tá? No posto de gasolina Comentário até que tinha dois Mas a gente encontrou Só um, tá? Acho que era zoeira É, galera Tem umas zoeiras Que não pode fazer não, né? A gente tá na live Lá procurando Esse negócio, ó Encontrei dois Tal lugar Sendo que não tem, né? É embaçado, tá? Então encontramos um aqui Possivelmente você vai encontrar ele ali também Agora vamos lá Pra outra região Pra delegacia, né? Beleza, galera Na delegacia a gente vai encontrar dois, tá? Acabei de encontrar um aqui dentro Tá? Já vamos pegar esse daqui Ah, não Não era pra eu ter aberto a portinha, mano Que vai chamar a atenção da zumbizada Aí tudo bem Não tem problema Eu tô fazendo com arma aqui, galera Pra poder tá Mostrando mais Ali, já encontrei o outro São dois na delegacia, tá, galera? São dois Então a gente já encontrou Eles nunca levantam, cara Quando eu não quero que eles levantem Esses Esses três levantam, né? Tudo bem Tem problema não A mini user aqui Ela consegue fazer eliminação De uma quantidade elevada de zumbis Sem gastar muito, né? Então já era Game over Como a gente vai precisar pegar aquilo ali, ó Opa Vem cá, ô cidadão Toma aí, ó Beleza Isso que é um poder disparado, né? Então a gente vai pegar esse aqui E dois posters A gente encontra aqui na delegacia Tá, galera? Vale lembrar Que esses são os locais aqui Possíveis que você vai estar encontrando, tá? Outra habilidade da observação Aí pra você estar vendo o local melhor Agora vamos lá Pra toy de vigia aqui do local Caraca Quase que a minha energia Deu pra ir todos os locais Se duvidar Ainda vai dar pra ir pro bunker, né? Não Sete de energia Acho que da toy de vigia Pra cá gasta mais Quase que Quase que a minha energia Toda dá, hein? Vamos lá na toy de vigia Nossa, ainda tem isso aqui, né? Eu tinha tirado as coisas Da toy de vigia Tá, galera? Ainda ficou bastante girador E motor ali Pra mim não tinha tirado Você viu que na outra lá Aqui, ó Você viu que na outra torre mesmo Eu já não tinha nada Eu tinha tirado tudo, né? Então aí encontramos Mais o poster Aqui da toy de vigia E o último local Agora vamos ver Como é que a gente tá aqui O último local é o seu banco, né? Que a gente vai encontrar lá Deixa eu ver É, tá faltando isso mesmo Ó, três É Bem, bem simplesinho Quatro É que a gente vai encontrar lá no bunker É bem facinho de encontrar no bunker, galera Vocês vão ver Vamos lá Bem facinho mesmo Galera Aqui no bunker Aqui, ó Olha onde ele tá Tá? Basculha aí O que eu achei estranho Deixa eu ver aqui o calendário O colecionador Vamos ver aqui se a gente Completou Completou Tá, tá tudo completo Faltam um Faltam três Tá? Só que a gente vai encontrar um em cada andar E tem esse pau aqui no saguão também Vamos ver isso aí Vai encontrar um em cada andar Que estranho Será que vai encontrar um a mais? Porque tem um aqui também no saguão, né? Pelo menos a gente encontrou Aí, galera Tem um aqui, tá? Ó lá Bem no cantinho Tem um aqui, tá? Você pode estar encontrando nas salas Tem vários locais aí Vamos ver, vamos ver Aqui também não tem mais, né? Aqui nessa parte aqui A gente vai encontrar nos andares lá de cima Só que é bem no comecinho dos andares Tá, galera? Esse que é o legal Mas eu achei estranho isso Vamos ver Vamos concluir Não acho estranho não Só faça O quarto andar, galera Vamos começar pelo quarto andar E galera Já tava ficando bravo, mano Quando eu tava encontrando E olha aqui, ó Eu vim pro segundo andar do bunker, tá? Então, cara Eu dei sorte na minha conta Ó, já encontrei um aqui Eu dei sorte na minha conta secundária Então É... Que eu consegui encontrar de primeira, digamos, né? Logo de início Então vamos lá Vamos voltar pro terceiro e quarto Vamos pro terceiro andar Vamos pro quarto andar, né? Primeiro Caraca Então vocês viram ali, né, galera? Rapaz Galera Aqui já foi mais tenso, hein? Quarto andar ali Eu passei Que por cima das torrentes Quebraram minha roupa lá Explosão até umas horas, hein? Então, ó o pôster aqui Galera Então, se você não estiver encontrando Bunker Alpha Mano Procura bem aí Que o barato é louco, hein? Vamos lá pro terceiro andar agora Pra gente finalizar isso daqui Galera Galera, mano Procurei o terceiro andar do bunker Todo E olha onde esse bendito Desse pôster Tava Nossa Duas granadas Todo mundo compensou aqui Caraca, galera Que raiva, hein, mano? Eu tô atrasado pra live na Twitch Então conseguimos pegar Todos os pôster Mano Essa daqui do Da casa mata alfa Na conta secundária Foi simples Tava bem no início Tá? Então completamos Tudo aqui, tá, galera? Então vamos receber Todas as 100 compensas Tá? Foi tudo aqui pra cima E tudo mais Beleza Caraca, será que tem um Bunker? Não, não tem E agora vamos clicar aqui Em redefinir Tá, galera? Vamos ver se vai Falaram que vai vir As mesmas premiações, né? Mancada se for Vamos ver Redefinir Tá? Ó, quer mesmo redefinir Vai gastar 50 moedas aí, ó É... Pôsteres voltarão a ficar disponível Para busca e troca Por mais recompensas Tá? Então, é... Troquei Uma coisa que eu não gostei Foi justamente isso Veio as mesmas recompensas A única recompensa Que vai ser interessante É essa marca da excelência Né, galera? É uma da Gênesis É que a gente consegue facilmente Beleza? Então, pra mostrar pra vocês Como é que funciona Todos os locais E os possíveis locais Que você vai estar encontrando É... Mano, cara Deu um trabalho pra caramba Pra fazer esse vídeo aqui Se você assistiu até aqui Espero que você tenha curtido Gostado Então, considere deixar o seu like Pois isso é muito importante Aqui Pra... A divulgação do conteúdo Tá bom? Se inscreva também no canal Que eu tô com a meta De 100 mil inscritos Né? Beleza? Pra gente alcançar aí rapidinho Conto com a sua ajuda Um grande abraço E... Fui! E... De 100 mil inscritos De 100 mil inscritos De 100 mil inscritos